Jornal da Manhã. Mercado de estrutura legal aqui de noite, né Francisco? Boa noite. Boa noite pra você e pra todos os ouvintes da Rádio Ipanema. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. O Francisco foi convidado pra conversar com a gente porque nós temos eh a oportunidade de divulgar agora um giro de profissões. Seria uma basicamente uma feira de profissões que vai ocorrer na próxima semana entre os dias sete, oito e nove de outubro dentro das dependências da faculdade de Pitágoras que a gente vai falar daqui a pouco sobre a estrutura dela, mas antes vamos focar na proposta do giro de profissões, como é que vai funcionar eh eh essa esse esse evento, o que que vocês vão oferecer, qual o público-alvo? Conta um pouquinho sobre essa iniciativa, professor. Bom, o nosso público-alvo são jovens eh terminando o ensino médio e o que eles terão nesses dias é uma oportunidade de ver tudo o que eles têm de possibilidade no país hoje pra mudar o curso da vida deles via educação. e verão diversas coisas, eles terão a oportunidade de fazer um teste vocacional, eles terão a oportunidade de ouvir os coordenadores de curso falando sobre profissões, sobre o mercado de trabalho, sobre os critérios de sucesso nesse século eh terão eh a palestra sobre o FIES que é o programa de financiamento do governo federal. Que é ótimo, né? Bolsa de Ensino. Que hoje eh já contempla mais de um milhão e meio de brasileiros que não teriam condições de estar nos bancos da faculdade, consegue via esse financiamento eh pra você ter uma ideia eh eles conseguem estudar hoje pagando menos da metade dos juros da remuneração da caderneta de poupança, três por cento ao ano. Isso é fantástico, é de graça basicamente, né? Legal, o professor Francisco que vai falar sobre esse giro de profissões, não só pra quem tá terminando o ensino médio, mas pra quem fez uma faculdade e não tá satisfeito, quer testar o mercado, quem tá cursando o segundo ano, não tá satisfeito e quer trocar de curso, todo mundo é bem-vindo, é tudo de graça, né Francisco? Todas as inscrições pro vestibular eh para os participantes desse evento vai ser gratuita. Que maravilha, porque a gente tem aqui o Francisco eh graças a Deus a nossa audiência no horário é fantástico e nosso público ele ele tem essa faixa etária dos vinte e cinco aos quarenta e cinco anos e mesmo aqueles que estão já mais próximos dos quarenta do que dos vinte ele ainda tem uma vida útil de trabalho muito longa, então é possível recomeçar, é possível mudar como você disse o curso da vida mesmo aos quarenta anos, né Francisco? Plenamente, perfeitamente, muito bem colocado, nós temos os alunos a partir de dezessete anos até sessenta anos e o maior a maior eh concentração eh de de estudante são na faixa de trinta e quatro anos, ou seja, pessoas já no mercado de trabalho, às vezes já com uma graduação e já pais de filhos. Com certeza, o nosso quadro, Francisco, se chama mercado de trabalho justamente pra tentar expandir o horizonte do nosso ouvinte. Eu, você tava me passando alguns dados que são de extrema relevância, de que uma consultoria feita pelo próprio grupo que mantém a faculdade de Pitágoras, ele diagnosticou que em média, depois de quatro anos que ele deixou os bancos da faculdade, que são todos acolchoados, como você tava me contando, ele consegue aumentar em duzentos e cinquenta por cento o seu salário e se fizer uma pós-graduação, esse número aumenta ainda mais, ou seja, hoje em dia no Brasil, devido a competição dentro do mercado de trabalho, é possível com uma faculdade, posteriormente, com uma especialização, ampliar ainda mais os horizontes, né? Conquistar os seus sonhos por meio de muito trabalho, né? A gente vê jogador de futebol, a gente vê alguns políticos, é verdade, mas trabalhando também chega lá, né? É, a educação é o caminho sem erro, né? E os números mostram isso muito claro. As pessoas que têm o ensino médio hoje, têm uma remuneração, quando entram na nossa faculdade, em média de mil e duzentos e quarenta reais. Média. É, tem pessoas que ganham um pouco mais, devido ao tempo de experiência, mas tem muita gente de salário mínimo e alguns até desempregados no momento. Durante o tempo de faculdade, o salário aumenta, as estatísticas mostram claramente, em torno de trinta e cinco por cento. O nosso aluno, ao terminar a faculdade, ele, a remuneração média dele no primeiro ano, já passa pra, de mil e duzentos e quarenta que ele entrou no, quando tinha o ensino médio, pra quatro mil e trezentos e oitenta reais. E, o acompanhamento desses alunos, na sua carreira profissional, por uma empresa de pesquisa, contratada pelo grupo Croton, pra fazer isso, mostra que o salário sobe, em média, duzentos e cinquenta e dois por cento, com quatro anos após a saída da faculdade. Mas, com a pós-graduação, esse aumento de duzentos e cinquenta e dois por cento, chega na metade desse tempo, em aproximadamente dois anos. Que maravilha, Luizinho, acho que tá na hora da gente largar uma noite e pular lá pra Pitágoras, viu? Vou pôr aqui do lado, não tem jeito. Aqui do lado, chega, né? Vamos ganhar dinheiro. Mas dá tempo de vocês estudarem e fazer o programa. Tudo de novo. O programa começa às dez, nossas aulas vão de sete às dez, é um bom horário. Isso é importante, né? Vocês estão se adaptando à nova demanda. Eu queria que você falasse também, até dentro do mercado de trabalho, fugindo um pouco sobre esse evento, o giro de profissões que acontece do dia sete ao dia nove de outubro, ou seja, não nessa semana que vem, mas na outra. Vocês têm uma preocupação muito forte em colocar o teórico e o prático junto no ambiente universitário? Sim. É o modelo para o aluno trabalhador. Os nossos alunos têm as mais perfeitas condições de aprender à noite no banco da faculdade e trazer uma experiência com aquilo que ele aprendeu do chão da indústria, do chão da fábrica, do chão do trabalho dele na noite do dia seguinte. E, então, uma escola para o aluno trabalhador seria uma boa definição pra gente. E, dessa união das habilidades, vale a pena citar que a avaliação oficial do ensino superior, chamado ENAD, apresenta nas universidades federais hoje um índice de acerto de oitenta e um por cento. Os alunos da Croto, ao terminarem a nossa faculdade e prestarem esse exame, têm uma média de oitenta por cento global e, se tirarmos os cursos que são descontinuados, algum curso que encerrou enquanto o aluno estava estudando, nós passamos por um índice de acerto de oitenta e cinco por cento. Ou seja, nossos alunos apresentam um índice de acerto do ENAD igual, oitenta, oitenta e um por cento, ou superior ao das universidades federais do país. Que são, teoricamente, o sonho do pai, né? Meu filho vai estudar na faculdade pública e, às vezes, isso é tão curioso porque, assim, hoje a faculdade pública no Brasil, infelizmente, passa por uma dificuldade em greves de professores, falta de estrutura de laboratórios. É triste ter que dizer isso. Então, assim, vocês estão oferecendo, por meio desse giro de profissões, a oportunidade da pessoa conhecer novas áreas, ver a tendência do mercado, saber como é que entra no FIES, que é essa oportunidade de financiamento estudantil, onde a pessoa, ao terminar a faculdade, começa a pagar aquele empréstimo com juros, que é metade da caderneta de poupança. Melhor que isso, só se alguém estudar por ele, né, Francisco? Queria agradecer muito a sua participação, dizer que o Na Noite é aberto a toda iniciativa que vai trazer um melhor futuro pro nosso ouvinte. A gente agradece muito sua presença, tá bom? Eu agradeço a você e todos os seus ouvintes pela audiência, parabenizo pela audiência do seu programa e nos colocamos à disposição na Faculdade Pitágoras, aqui do lado do prédio Pirâmide. Com certeza. Agradecer também ao Rafael Coelho, responsável pelo marketing. Rafa, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Luizinho Rodrigues, aumenta o volume, esse foi o mercado de trabalho. Abre o olho, cara, porque a sua oportunidade está mais perto do que você imagina. Dez e vinte e dois agora. Tchau, tchau.